Eu quero um cartão que me dê acesso ao Dragon Pass, temos a XP, temos o Banco Brasil, temos o Bradesco, eu quero um cartão que me dá a Private Pass, eu tenho a Porto Seguro, eu tenho o BRB, eu tenho o Santander, eu tenho o Bradesco, eu quero um cartão que me dá a lounge aqui, eu tenho o Bradesco, eu tenho o Caixa, Banco Brasil, BRB, Banrisul, Banco Inter, modalmais, entre outras companhias que tem também. Nós temos hoje várias opções de usar uma sala VIP através dos cartões bons que te dão acesso ao lounge aqui, Dragon Pass e Private Pass. E nós estamos vendo uma movimentação diferente acontecendo nos cartões Visa no Brasil. Primeiro, nós vimos a XP ser a pioneira em lançar um cartão onde nos dá acesso grátis no Dragon Pass, coisa que praticamente a gente nunca falava aqui no canal, apenas eu acho que tenho dois ou três vídeos falando desse programa Dragon Pass de alguns anos. E quando a XP veio para cá com esse modelo, nós lançamos aí quatro acessos no Dragon Pass pela XP para clientes Private e dois acessos para clientes One, no Dragon Pass. Bastou a XP lançar no seu cartão Visa Infinity o Dragon Pass, em seguida o Bradesco lançou o Dragon Pass para os clientes Aeternum. A Aeternum para clientes Private e Aeternum de Metal Visa para clientes Top Tier do Prime, com acesso ilimitado ao Dragon Pass e acessos ilimitados ao Lounge Key. No entanto, tudo parece que alguns cartões podem perder o Lounge Key e ficar com o Dragon Pass, porque a Visa e o Dragon Pass são parceiros. Então pode acontecer de alguns cartões migrarem para o Dragon Pass e não ter mais acesso ao Lounge Key. No entanto, isso não mudou, mas podemos ter essa pressão junto aí para os cartões que têm poucos benefícios. Por exemplo, um Visa Infinity com dois acessos, né? Pode acontecer, né? Pronto. Demorou um pouquinho, o Banco do Brasil anunciou ontem para clientes altos do BB e limitado ao Dragon Pass. E os cartões Visa Infinity do BB, varejo exclusivo, estilo dois acessos ao Dragon Pass. E os clientes Smiles Visa Infinity com dois acessos ao Dragon Pass. Dois acessos ao Dragon Pass, dois acessos ao Lounge Key e acesso grátis nas salas VIPs da Gol, né? Então se nós pegarmos o cartão do Banco do Brasil, do Smiles, por exemplo, ele é o melhor cartão que nós temos. Do Smiles, porque ele te dá acesso ao Dragon Pass, ao Lounge Key e à sala da Gol. Do Santander, somente a sala da Gol. E o do Bradesco, somente ao do Lounge Key e da sala da Gol. Então o do Banco do Brasil é o melhor cartão Smiles nesse momento, né? Só para vocês verem a mudança que aparece. Antigamente a gente falava que o Bradesco é o melhor cartão. Depois muda, hoje o Banco do Brasil é o melhor cartão da Smiles. Através do Dragon Pass, Lounge Key e salas da Gol, né? Apesar que está fechada, mas se abrir, o Banco do Brasil teria três opções de sala. Lounge Key, Dragon Pass e sala da Gol, né? E aí, buscando o mesmo caminho, eu não vejo muita... Estou vendo que vai acontecer a mudança. É o Ducks trazer também o Dragon Pass, sair do Lounge Key e ficar com o Private Pass ou ficar com os três, né? Porque um cartão que desbancou grandes bancos, como esse fez, não está tão longe de acontecer isso. Salas BRB Club, Lounge Key e Private Pass, né? Aí você pega os cartões todos do BRB, Mastercard Black, Visa Infinite, Lounge Key e salas BRB Club grátis. Platinum e Gold, acesso à sala BRB Club, né? E aí você pega o Banrisul, um acesso no Lounge Key para o Visa Infinite e um acesso ao Mastercard Black. Aí você vem para o Banco do Brasil, os cartões que te dão acesso ao Lounge Key, Dragon Pass e salas parceiras. Aí você vem no Santander, cartões com Lounge Key, cartões com Private Pass, que é o caso do Centurion e do Platinum do América Express. Sala Private Pass, né? E aí você vem para o Bradesco, cartões que te dão Lounge Key, Dragon Pass e Private Pass para os cartões corporativos. Você vem para o Itaú, cartões que te dão acesso ao Lounge Key. Você vem para a Caixa Econômica, cartões que te dão acesso no Lounge Key. Então você observa que os grandes bancos, as corretoras BTG+, com acesso no Lounge Key. Então a gente percebe que os bancos, o Banco Inter, acesso é limitado ao Lounge Key. Você pega aí bancos digitais como o Nubank, nenhum acesso a nenhum programa de benefício. Lounge Key, Private Pass e Dragon Pass. Você pega a corretora Moldal+, dois acessos no Lounge Key. Você pega o BTG+, quatro acessos no Lounge Key. Pega XP, quatro acessos ao Dragon Pass. Ou dois acessos, né? Então a gente observa os cartões dos bancos, essa movimentação dos bancos digitais, dos bancos tradicionais, das corretoras, buscando tentar ganhar o mercado de uma forma que o cliente se identifique comigo. Eu quero um cartão que me dê acesso ao Dragon Pass. Temos a XP. Temos o Banco Brasil. Temos o Bradesco. Eu quero um cartão que me dá a Private Pass. Eu tenho a Porto Seguro. Eu tenho o BRB. Eu tenho o Santander. Eu tenho o Bradesco. Eu quero um cartão que me dá a Lounge Key. Eu tenho o Bradesco. Eu tenho o Caixa. Banco Brasil. BRB. Banrisul. Banco Inter. Modal Mais. Entre outras companhias que tem também. E além disso, você observa que, além dos acessos às salas dos programas parceiros, nós temos a própria sala do programa. Ou seja, eu tenho a sala do Bradesco Lounge. Eu tenho a sala da Latam. Eu tenho a sala da Plaza Premium Lounge. Eu tenho a sala Ambar Lounge. Eu tenho a Azul Lounge. Eu tenho a sala Latitude Lounge. Então, tem tantas salas parceiras que, em algum momento, um dos meus cartões vai me dar benefício. Quem tem um cartão Mastercard Black, acessa ilimitado a sala Black 1 e Black 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Quem tem o Visa Infinity, que não tem nenhum benefício, vai ter uma sala VIP exclusiva em Guarulhos. Para quem tem o Visa Infinity. Então, gente, quem tem um cartão hoje que traz benefícios, teoricamente, está se completando praticamente com tudo em viagens. Se você pegar um cartão hoje, Visa Infinity, Mastercard Black, America Express, Platinum Car, Bradesco Platinum Car, Elon King Diners, cara, os cartões vêm hoje com seguro de viagem, seguro perda de bagagem, transfero urbano, chip de viagem, sala VIP exclusiva. Ou seja, as salas VIP dos programas parceiros no Brasil, chamadas Dragon Pass, Private Pass e Lounge Key, esses três vêm trazendo mais força hoje para o país, perante aquelas pessoas que gostam de viajar. E por trás disso, você pode ter um cartão bom, sem anuidade, que traz benefícios e também tudo isso que eu estou falando para vocês. E caso vocês aí não conheçam essa experiência de ver uma sala VIP dessa magnitude, eu convido vocês a buscarem por esse conceito. Você pode, o Lounge Key, quem tem ele, cada sala VIP tem um conceito. Cada sala tem um conceito. O Lounge Key não te deixa na mão. Não te deixa na mão. Não tem onde que não aceita Lounge Key. Não tem onde não aceita Private Pass. E você vai ouvir alguns fariseus falar para vocês que o Dragon Pass é melhor que o Lounge Key, que é melhor que o Private Pass. Só que se você tentar entrar com o Dragon Pass em algumas praças, não entram. Se você tentar entrar com o Lounge Key em algumas praças, também não entram. E se tentar entrar com o Private Pass, também pode não entrar. Então assim, dependendo de onde você for, é o mesmo critério para todos. O Lounge Key, 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 o